Confesso que tá bem difícil correr um candidato, viu? Mas eu vou dar a última chance pra eles. Figura lendária em Rondônia que é o cagado. É isso mesmo. O cagado já tem toda uma experiência como vereador. Ele já tá no terceiro mandato e não fez nenhuma cagada como vereador. Então eu queria pedir pra você pra continuar sendo cagado aqui em Mirante. Vou votar no João do Biscoito 15, 6, 7, 8 João do Biscoito vou votar Sou o Gordinho Palmeirense, vote consciente 33, 3, 3, 3, 3 Osasco, Morro do Socorro e vai Corinthians. Maconheiro não deixe pra depois Aperte o verde 50, 42 Maconheira não deixe pra depois Aperte o verde Estupradores na minha mão É linguiça no chão Tem que ser capado Prisão é pouco pra esses bandidos Já reformei muito estofado Agora depois da minha formação acadêmica